Tenho um orgulho de dizer que eu sou mais um filho do Porto da Pedra Chega mais, tentei, bichulé Que orgulho, Duda! Eu também existo um filho do Porto da Pedra Eu também tentei, é muita habilidade, meu povo Canta, canta, Porto da Pedra Suor pela arte em defesa das cores, segue a diretriz A minha escola tem amor e tradição, bate no peito e diz Na vagelança do tigre vou me entregar ao ritmo feroz dos maracais Nas garras amazonenses me leva, sou mais um filho do Porto da Pedra Na vagelança do tigre vou me entregar ao ritmo feroz dos maracais Nas garras amazonenses me leva, sou mais um filho do Porto da Pedra Desaguão, desaguando em luz das retinas, desatino imaginário sonhado A fantasia embarcou, um coração navegou Encontros caroanas do pajé, mistérios do balanço da maré, feitiços do encontro de um mar A voz da mata, é o canto que lamenta, a desmata dessas lendas Em sentinela guardiões vão preservar, para o céu não desmoronar A noite em lua arada, prateaba jangada, jangadeiro Amazônia é o dourado, terra santa, vacílios da alma do aventureiro A noite em lua arada, prateaba jangadeiro Jangadeiro Amazônia é o dourado, terra santa, vacílios da alma do aventureiro Vituais, seres da floresta, instinto felino na ponta da fresta Urupu, tinge a coragem tatuada em seu peito É, bicho, homem da terra vermelhada Ó, sereia do rio, desafoga dessa tristeza Em corrente das serenas no poema Recortei a viola, violeiro Tamboriza, boa no silêncio Trabala o sentimento, a placa Talvez Isso é Porto da Venda Que a comunidade obrigada Carvala o bonafel É o time de maneiro É o time de maneiro É o time de inspiração De tantos contatórios Na vagelança do time vou me entregar Ao vítimo feroz dos magas Nas garras da mando nem se espira Viva Sou mais um filho do Porto da Pedra Na vagelança do time vou me entregar Ao vítimo feroz dos magas Nas garras amazonenses Viva Sou mais um filho do Porto da Pedra Viva 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 Deixando a Deus, Amazônia é o dourado, terra santa Facilhos da alma do aumento de rituais Rituais, seres da floresta, instinto felino na ponta da flecha Urucum, tinge a coragem tatuada em seu peito Rebe-se o homem da velha venenada Ó, sereia do rio, desafoga dessa tristeza Em corretezas serenas no poema Recortei a viola, violeiro Tambores ecoam no silêncio Da fauna um sentimento aflorava Ao ver de perto o lindo morto a conquista Banancias encantadores Além dos moradores Tapa de cinza inspiração De tantos contadores Na pagelança do time eu vou me entregar Ao vítimo feroz nos barra Nas garras amazonenses Vileva! Vileva! Vão mais o filho do Porto da Mera Na pagelança do time eu vou me entregar Ao vítimo feroz nos barras Nas garras amazonenses Vileva! Vileva! Vão mais o filho do Porto da Mera Na pagelança do time eu vou me entregar Ao vítimo feroz nos barras Nas garras amazonenses Vileva! 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 Amém.